Música Já sei! Já sei! Já sei! Já sei! Já sei! E se... e se... e se... Gente, alguém peidou! Ela peida quando tem ideia! Dessa vez o peido foi peão! Se vinte comigo, o peido é nosso! Bom, nós somos as Olívias. O meu nome é Renata Augusto. Eu sou atriz. E... mais alguma coisa? Mãe! Mãe! Ai, gente, não vou continuar. Devedora! Devedora! Vai! Eu sou Mariana Armelini. Também sou atriz. Também estou devendo. Queria agradecer a minha gerente do banco, que ela está segurando essa onda aí para mim. Obrigada, Gislane. É... e... e é isso. A gente... a gente forma as Olívias. Ai, o pessoal da agência vai adorar! Eu não estou querendo machucar ninguém, entendeu? Legal! Fátima! É! Nome da minha avó! É, Fátima Neto. Quer dizer, Neta! Mas a Olívia quer saber? Eu estou cansada dessa palhaçada, entendeu? Escuta aqui, garoto! As Olívias, que é esse grupo... Que é esse grupo que faz humor, né? É... Que faz humor só, tá? A gente não faz humor feminino, que... O humor não tem gênero, tá? Queria só deixar isso claro para vocês. Que também a gente faz humor. E aí eu vou continuar com essas pessoas aqui, que elas também são do grupo. Oi, gente! Eu sou a Sheila Fredofer. Também sou atriz. Não estou devendo ainda, mas ó... Falta muito pouco. Então, já já a gente está junto aí. Que tenho certeza que tem um monte de gente aí que também está devendo. Isso é o Brasil. Também sou das Olívias, desde o começo. A gente está aqui fazendo o nosso terceiro espetáculo. Ao mesmo tempo que a gente comemora 18 anos de grupo. Tem gente que acha que é pouco espetáculo para muito ano de grupo. Isso é uma discussão que a gente tem, inclusive, na peça. E... E eu sou o Victor Bittow. E, embora não pareça, eu sou uma Olívia também. Eu sou esse elemento masculino num grupo de mulheres. E estou aqui com elas há 18 anos. Eu comecei fazendo a direção do primeiro espetáculo. E, depois, vim para frente na cena. Todos os projetos que a gente fez de TV, de internet. Os dois últimos espetáculos. E estamos aqui, fazendo essa temporada agora do nosso espetáculo Mulher Imagina. As Olívia na sala de roteiro. Que é o nosso terceiro trabalho. Mulher! Imagina se o Evandro se foge! Evandro! A cena da pizza não tinha caído? Ele não é o entregador de pizza. Ele é o estagiário. Nós estreamos esse ano. Fizemos uma temporada muito legal lá no Sérgio Cardoso. Fizemos uma circulação para alguns teatros distritais aqui da Prefeitura. E vamos encerrar o ano agora fazendo essa temporada aqui no Espaço Parla Patões, na Praça Roosevelt. Lugar que a gente está voltando depois de, sei lá, 16 anos. Nem sei quanto tempo. Acho que foi, né? A gente fez uma temporada aqui logo no começo, na abertura, em 2007, eu acho. E estamos aqui novamente. Acho que eu vou comer uma coisinha. Não estou gostando desse estagiário. Ele é estranho. Quem teve a brilhante ideia do estagiário? Esse espetáculo fala um pouco da nossa trajetória também de grupo, né? Desde o início para onde nós... Na verdade, a gente começa a se questionar por onde a gente passou, né? Então, é uma comemoração e, ao mesmo tempo, é um revisitar, né? E agora, a gente também... E o nosso olhar sobre o humor. Como é que está agora, né? Depois de 18 anos. Porque, né? Graças a Deus, o mundo evolui. E a gente espera ter evoluído também. E a comédia também evolui. As piadas não são as mesmas. E é isso que a gente trata nesse espetáculo. A gente debate sobre isso, né? O que é o tal humor feminino que não existe, né? E... Quer continuar falando? Não, você está ótima. Ah, não sei, né? Tenho medo de ficar aqui monopolizando o microfone. Mas é isso. Eu acho que é isso. É. É isso. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! São... São... Gente! São elas! São... Meu Deus do céu! São elas! São elas! São elas! São elas! Eu tenho certeza que são... Mariana Armelini! Renata Augusto! Sheila Richthofen! A mulher é... O Mulher Imagina, do nosso espetáculo, ele é muito mais um vocativo, né? De falar imagina se, imagina quando, imagina se a gente fizesse, se a gente pudesse, se a gente... falar disso, se a gente... É mais do que uma... Só a imaginação é um chamamento mesmo, assim, pra gente imaginar as possibilidades que existem pra gente, né? A mulher já conquistou o mercado de trabalho, lugares de poder, lugares até dentro do humor e tal, mas ainda assim, a gente passa por situações que a gente precisa ficar lembrando, a gente precisa ficar apontando o que é o machismo, o que é a misoginia, o que é a gente... que é, a gente precisa ficar pedindo licença para ter o nosso espaço. Então, o Imagina é bastante nesse lugar do vocativo, desse chamamento para todo mundo, não só para as mulheres, mas para os homens prestarem atenção no que acontece. E, cara, a mente da mulher, ela é tão frutífera quanto a dos homens, e, além de tudo, a gente coloca sempre o outro também em perspectiva. Eu não sei se essa é a história do útero, o que é. Mesmo que você não tenha um filho, você está sempre colocando um outro na sua perspectiva, tem um cuidado, tem um prestar atenção em tudo. E não porque a gente quer, mas porque colocaram a gente nesse papel, de que a gente tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo. A gente não é capaz, a gente foi obrigada a ar. É diferente. Mas, também, esse é um espetáculo que não é um espetáculo panfletário, nem nada disso. É que, assim, porque como calhou da gente ser um grupo majoritariamente de mulheres, majoritariamente porque olha essa belezinha goiana aqui, a gente acabou toda a nossa vida sendo confrontada com essas questões, né? Que a gente fala, as pessoas perguntam para a gente o que é humor feminino, como é fazer humor feminino e a gente lá. Ah, é legal, tal, é que a gente é mulher, a gente está só fazendo humor. Enfim, passados 18 anos, a gente está querendo discutir o que representa a mulher em qualquer espaço. No espaço do humor, em espaços de poder, em espaços públicos. Então, o que representa a nossa presença nesses espaços? Como a gente quer estar presente, como a gente quer ser tratada e respeitada, e como nós somos criativas. E no nosso grupo de trabalho, a gente parte da nossa experiência verídica, que é pessoas juntas há muito tempo querendo criar uma coisa nova. E quais são os problemas disso? Quais são as dificuldades? Quais são as alegrias? O que é de legal de você conhecer tanto alguém? Que você já preveu o que ela vai falar? E o que é de ruim nisso também? Que você já põe a pessoa numa caixinha? Que você já pensa que você conhece tudo dela? Então, a gente pega essas nuances reais e a gente coloca algumas coisas fictícias no meio disso. E não é importante o que é real e o que é fictício, né? Sim. E eu acho que é legal um espetáculo que coloca a mulher no lugar de criação, né? Porque o que se passa nesse espetáculo é uma sala de roteiro. Então, elas fazem o papel que seriam elas mesmas, mas também podem ser outras personagens, essas mulheres que estão juntas há muito tempo, e recebem uma missão. Elas precisam criar uma série, o projeto de uma série para uma grande plataforma de streaming, e elas têm pouquíssimo tempo. E aí, numa sala onde tem três cabeças pensando em desespero, que precisam gerar uma ideia, sai de tudo. Então, isso é muito divertido. Ver o que a imaginação pode criar nesse desespero, né? Você precisa criar, você precisa ter uma ideia, precisa ser uma boa ideia, precisa ser uma coisa divertida. E o meu personagem entra nessa história toda como um objeto de experimentação. Uma vez são mulheres criando, elas precisam encaixar, tá? E como é que a gente encaixa um homem nessa história? Que tipo de personagem ele pode fazer? Que tipo de coisa a gente espera de um personagem masculino, né? Então, acho que tem essas brincadeiras todas que a gente vai vendo ao longo do espetáculo. As pessoas vão acompanhando a cabeça delas, criando, né? Que a gente chama de brainstorm, né? Essa coisa de juntar todo mundo e começar a soltar a ideia. A gente faz um brainstorm junto com a plateia. Então, as pessoas são convidadas a participar dessa mesa de criação e saem coisas muito divertidas. Café! Café é bom pra achar o pãozinho. Sempre bom achar o pãozinho. Você sabe que as pessoas não sabem que a gente chama as orquídeas por causa da orquídea azul... A orquídea vai... A orquídea vai virar uma enrasada agora. A orquídea vai virar uma enrasada agora. Você jura? Juro por Deus. Tanto de um rapaz que falou assim pra mim, moça! Já gostei do moço. Aquele grupo, as orquídeas. Porque sumiram. Sumiram nada. Estamos aqui e vamos emplacar essa série pra Netflix. Vamos ou não vamos? Vamos! Então é isso. Hoje nós estamos restreando aqui no Espaço Parla Patões. Mulher imagina, sempre aos sábados e domingos, até dia 22 de outubro, sábados às 8h30 e domingo às 19h. É isso? Fala bonito. Sábado às 20h30 e domingo às 19h. Tá melhor assim? Tá ótimo. E os ingressos estão no Simpla, na plataforma. Então você consegue comprar super facinho, com exceção dos ingressos dos dias 14 e 15, porque vai estar acontecendo aqui na Praça Roosevelt, as Satirianas, um festival incrível, magnífico, que já tem... Tá em qual edição? A gente nem sabe. Muitos anos. Então tem muitas atrações simultâneas em todos os espaços e tal. E tem muita coisa legal pra ver. E aí... A gente tá no meio disso. A gente tá no meio disso. Então a pessoa chega aqui, pega seu ingresso, paga quanto puder. Mas paga, viu, gente? Paga aí um pouquinho, porque é disso que a gente vive, né? É o jeito moderno de passar o chapéu. Paga depois. É importante dizer também que no nosso último sábado, dia 21, vai ter uma sessão extra, à tarde. Então às vezes as pessoas não podem vir à noite e tal. Alguém quer vir mais cedo, uma matinê. Tem aí uma sessão às 17h, que também vai estar à venda, né? É importante dizer que não é o infantil, tá, gente? É um espetáculo adulto, a partir de 14 anos, tá? É só uma mãe pra falar uma coisa dessa, gente. É, gente, porque às 17h, né? Às vezes as pessoas podem achar, hein? Deixa eu só deixar aqui, então, o arroba asolívias, no Instagram, no antigo Twitter, agora X. Temos um grupo no Facebook também. Tem a página do Facebook. Então onde você procurar, tem todas essas informações que a gente tá dizendo no YouTube. Então, arroba asolívias. Caso você esqueça do horário, o dia e tal, é só procurar lá, tá bom? E é importante dizer, pra quem não conhece, que o Espaço Paralapatões fica aqui no centro de São Paulo, na Praça Roosevelt. Então é muito fácil chegar aqui de transporte público, de metrô. Então, enfim, pra quem ainda não conhece, venha conhecer. É fácil. E um lembrete, que esse projeto, ele só foi possível porque a gente ganhou o Prêmio Zé Renato. Quer explicar, Bitor? Sim, que é o Prêmio Zé Renato de Teatro pra cidade de São Paulo, né? Que a gente só pôde fazer esse projeto por causa disso. É um dos projetos, né? Prêmios de incentivo pra produção teatral. Então esse projeto nasceu disso. Asolívias! Meu Deus do céu! Asolívias! Eu não tô acreditando! Meu Deus do céu! Gente, as pessoas não vão acreditar que o meu contato... Por favor, gente! Por favor! Tira uma foto comigo! Junta aqui! Um, dois, três e... Não estou gostando desse entregador de pizza! Gente, eu sou muito fã de vocês! Muito mesmo! Eu, eu simplesmente... Eu... Eu simplesmente... Eu... 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 Eu...